Outubro ganha o título de mês rosa no combate ao câncer de mama. Só que neste ano a campanha Pink Hour chega em forma de drinks para clientes de bares e restaurantes de Goiânia. A ideia da campanha por trás de tudo isso é trazer a conscientização do câncer de mama para um ambiente diferente de clínicas, hospitais e justamente levar informação para onde o povo está. É muito importante estar promovendo a saúde usando os nossos ambientes, os restaurantes, os bares, as lanchonetes. Os empresários ficaram muito empolgados, tivemos uma grande adesão, uma adesão rápida e todo mundo ali querendo poder participar dessa campanha e comunicar bem com o seu cliente e fazer aquela hora bacana, ter uma oportunidade de se comunicar nesse momento do Happy Hour que todo mundo procura. O restaurante em que a Alexandra trabalha como gerente é um dos 33 participantes. Nós abraçamos a campanha na hora que a gente escutou falar, a gente, nós vamos participar. Está sendo muito bom. Muitos clientes que normalmente não pediriam um drink sem álcool, hoje em dia já estão pedindo. Muitas pessoas já estão muito mais conscientes em questão do abuso do álcool e os clientes estão adorando, né? Isso que para nós é o mais importante. E um outro desafio da campanha Pink Hour, gente, é desenvolver o drink. Porque a gente está vendo ali a finalização, mostra ali, Clayton, para a gente. Perfeito. Mas o Luciano quebrou a cabeça, né? Luciano tem 10 anos de profissão e desenvolver um drink de uma forma tão rápida, sem álcool e que trouxesse um valor para ele, assim, de degustação. Tem que ter experiência para dar conta de fazer isso, né? É isso mesmo, meu amor, Larissa. Como você falou, para chegar a esse ponto deles, desse sabor refrescante, bem saboroso, para combinar com a espuma de embisco, foi super complicado. Mas nós estamos aí, fizemos o melhor que nós pudemos. Eu não provo ainda não, vou provar daqui a pouco, mas me conta aqui, Luciano. O que vocês trouxeram de sabor, então, para esse drink? Primeiramente, caju da fruta, hortelã e limão siciliano. E a fruta que é rara de se encontrar, mas nós encontramos, é pitaya. E aí a espuma é composta por qual sabor? Com sabor de embisco, um pouco amargo, mas também não tanto amargo. Para trazer um equilíbrio. Isso, para dar um equilíbrio com, de acordo com as frutas que são o ingrediente total. E agora é hora de saber se é gostoso ou não é. Olha, é delicioso. Parabéns a você e toda a equipe. Por quê? Está parado em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Olha só, olha aí. Os números de câncer no Brasil são alarmantes. Só em 2024, foram 74 mil diagnosticados, entre homens e mulheres. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer. Por isso, fique atento aos sinais e sintomas. Nós nos preocupamos com nódulos, alterações de mamilo, uma secreção com sangue saindo pelo mamilo, ou alguma retração, algum afundamento, algo realmente que chame a atenção. E claro, nosso objetivo maior é detectar o câncer de mama antes que apareçam alterações no exame físico. Ou seja, fazendo a mamografia de rotina a partir dos 40 anos. E se a mulher tiver menos de 40 anos e alguma outra indicação, utilizar o ultrassom de mamas para fazer essa investigação.